A gente volta a falar da tragédia em São Luís. A Prefeitura decretou luta oficial de três dias por causa da morte dos estudantes. Luciano Meazac com as informações. Pois é, ainda sobre essa tragédia que deixa todo mundo tão entristecido hoje, vale lembrar que o prefeito Marcelo Belinat está em férias, então quem está no comando da Prefeitura é o vice-prefeito João Mendonça, que está como prefeito em exercício. Hoje ele decretou luta oficial de três dias diante dessa tragédia. Quatro crianças de dez, seis e os irmãos gêmeos de sete anos que perderam a vida. Ontem, naquele acidente, foram atropelados lá no distrito de São Luís. Vamos ouvir então o que disse o prefeito em exercício. Decretamos luta oficial por três dias por conta desse acontecido terrível lá em São Luís. Então, os nossos sentimentos da Prefeitura e toda a cidade para aquelas famílias e todo o povo daquele maravilhoso distrito. Pois é, desde ontem, quando a gente começou a noticiar sobre esse acidente, sobre essa tragédia, a gente vem recebendo várias mensagens sobre a situação lá do distrito, tanto em relação à falta de calçadas, também em relação ao transporte escolar. Alguns pais reclamaram da falta de transporte escolar. Diante disso, nós também perguntamos ao prefeito em exercício, João Mendonça, se realmente havia falta do transporte escolar e por que aquelas crianças estavam a pé. Vamos ouvir então o que ele disse. Transporte escolar funciona em todo o município, né? Até nos lugares mais distantes. A gente vai lá buscar aquela criança, mesmo que for uma criança, né? Essa fatalidade ocorreu por conta de alguém que mora ali próximo, né? Eu vou fazer uma visita pessoalmente agora cedo, saindo daqui, e quero falar com o pessoal do São Luís lá, para ver o que podemos agilizar. Bom, então aí o vice-prefeito, prefeito em exercício, João Mendonça, né? Falando sobre essa tragédia, luta oficial de três dias, também garantindo que há transporte escolar aí para atender todas as crianças e alunos, então, que moram no distrito de São Luís. E aí ele se comprometendo ainda hoje a ir até o distrito, verificar a situação onde aconteceu esse acidente, também ouvir a população e principalmente prestar solidariedade, então, às famílias, então, que tiveram essa perda irreparável, né? E aí realmente a gente, né, a gente também sabe que acontece em relação às crianças, né? Muitas pessoas perguntando, poxa vida, crianças de seis, sete anos de idade, indo a pé para a escola. Na verdade, é muito comum, né? Imagina mais um distrito que todo mundo se conhece, um distrito pequeno, poucos habitantes, todo mundo se conhece, e aí eram irmãos, né, que estavam todos juntos. E lá nos tempos de escola, quem é que eu, pelo menos, ia muito a pé para a escola? Não tem condições de pai e mãe ficar levando, buscando todos os dias, meus pais trabalhavam, essa também deve ser a situação de muitas famílias. Então, o que acontece? Elas vão juntas, irmãos, amigos, vizinhos, acabam indo juntos para a escola. E, infelizmente, aí essa tragédia, então, nesse aí de quatro crianças que perderam a vida nesse acidente. A gente ainda hoje, ainda nessa edição, volta a falar sobre esse assunto.